Bom, olá pessoal, bem-vindo, eu sou o Dan Robson, então antes de mais nada, já sabe, deixa o likezinho aqui, você tá buscando conteúdo no YouTube aí pra quem tá iniciando no Warframe, põe no YouTube, no Google lá, você aperta o sininho ali e deixa o likezinho e põe a notificação, beleza? Então a gente tá no Babyframe episódio 60, 60! Inacreditável! Eu vou fazer um resumo aqui, tá? Porque eu tô liberando algumas coisinhas aqui, acho interessante fazer um resuminho da partida, vamos lá, vou apertar o S aqui, vou mostrar o perfil, a gente está aqui com 249 horas, lembra gente? Olha lá, 249 horas, tá? O que eu já fiz? Eu já deixei no máximo os nossos sindicatos, tá? Gente, acompanha, quem não tá acompanhando um pouco essa história aqui dos sindicatos, pega os vídeos anteriores, tá gente? Porque aqui a ideia é o quê? Turma ICA10, tá? Uma ICA10 aqui em cima, beleza? Eu quero liberar todos os planetas, já liberei praticamente, falta só uma coisa pra fazer, e o para os sindicatos, tá gente? Que é o principal poder fazer AMP, poder fazer ASAL, e aí vai, tá? Vamos ao seguinte, quem acompanhou aqui sabe que tá upado todo o sindicato da nave, tá vendo? Então, Arbiter of X, Cephalon Suda e Steel Meridian, tá upado, show, beleza? Aí vamos aqui pra Cetus, os Cetus, tá vendo? Tá no level 4, vou fazer até a missãozinha hoje pra não perder aqui, tá vendo? Tem mais 11 mil aqui, tá? Então mais ou menos daqui 4 dias eu já finalizo aqui. Fortuna eu fiz bastante hoje, tá? Reputação aqui, ó, já tá em 5, no máximo, e eu tô liberando aqui, ó, essa reputação aqui, ó, que a gente fala da patinha, que é Vox Solaris. O que que ela me deu, quando eu habilitei aqui? Ela me deu o Gravimac, o Gravimac, gente, é o seguinte, ó, vocês vão perceber que é possível você estar usando a arma de Ashwing, Ixi, o vizinho tá apertando o carro lá, ó, quer ver aqui, ó, vamos ver aqui, ó, no consumíveis, tá vendo aqui, ó, ó lá, tá vendo, ó, invocador de arma, Ixi, cara, tá apertando, isso que não atrapalha o meu vídeo com esse barulhão lá, tá vendo, ó, invocador de arma Ashwing, beleza? O que que aconteceu? Quando eu liberei a, fiz o sindicato da, lá de Fortuna, no máximo, né, e aí fiz uma missãozinha, me liberou isso daqui, aí você vai vir fazer o que, né? Ah, deixa eu mostrar aqui pra você, tá, peraí, equipamentos, comunicação, tava aqui, ó, mensagens, ó, mensagens, tá vendo aqui, ó, lá, né, eu acabei de fazer, ó, eu fiz isso aí, era às 3 da tarde, tá vendo, ó, ó, instalador de Gravimac, ó, eu digo que eu acabou de enviar, né, porque eu deixei ela no máximo lá, ó, Enviar no pronunamento magnífico, o Gravimac que lhe permitirá invocar uma arma de Ashwing em terra firme, ou enquanto estiver voando, o processo de instalar o Gravimac é bem simples, preparo, é, preparado, vamos lá, em seu arsenal, abra a sessão de armamento, beleza? Então o que eu fiz aqui, ó, lá no meu arsenal, nossa, o vizinho quer pegar o carro da desgraça e fazer esse barulho aqui, ou qualquer arsenal, ó, ó, vem aqui, tá vendo, gente, ó, eu instalei aqui, ó, como vocês viram, consumíveis, tá, eu coloquei aqui, ó, se eu vim aqui, ó, em arsenal, ó, uma em arsenal, para que aqui, não é lá mesmo, armamento, e aqui, ó, aqui, ó, aqui, ó, tá vendo, ó, aqui, ó, tá vendo, ó, aqui, ó, tá vendo, ó, eu coloquei ela, ó, só tenho uma arma mesmo, né, então não tem do jeito, então essa arma aqui, ó, tá vendo que tá na mão dele, eu posso usar ela nas missões, beleza? Então vamos lá mostrar um pouquinho pra vocês, a projeção de como foi feito, tá, na verdade eu não vou com essa aqui, né, eu vou com, não, eu vou com o Rino, vai ser mais fácil mostrar uma coisa pra vocês, como que eu liberei a missão, vamos lá com o Rino, Rino, que eu sentar mais tanque, senão eu não vou ficar vivo lá, hoje eu posso até dar uma pintadinha aqui, né, é, eu já tenho uma pintadinha de cores, tá, vai tá aqui, ó, 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 vermelhinha, vamos deixar aqui, ó, 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 outro vermelhinho aqui, secundária, acho até, ó, terceiro, deixa eu deixar um pretinho básico aqui, é, rapaz, e aqui o retoque eu vou deixar um amarelinho, fica tipo um prime, né, olha aí, tá, não tô vermelho, né, deixa esse secundário, deixaria ali, veja, amarelo, não é, hum, ficou muito esquisito, não foi do meu gosto, não, vou deixar aqui, ó, mais escurinho, assim, ó, ficou legalzinho, ó, tá, tá, com uma perebinha no pescoço, aqui eu vou deixar aquelas cores lá, vermelho, deixa aqui o vermelhinho, deixa aqui o vermelhinho, de novo, tá, o laranja aqui, ó, outro vermelhinho aqui, e aqui eu vou deixar também outro vermelhinho aqui, ó, ah, eu paguei 75 platino, tá, gente, nessa paletinha de cores, tá, aí foi ver que eu tenho mais 20, né, tem 20 sobrando aqui, eu vou comprar pra poder montar minha sarim, beleza, bom, agora é o seguinte, vamos lá agora, aonde que eu tô subindo maestria, né, mas não, a pontuação, vamos lá pra fortuna, quero mostrar pra vocês uma coisinha aqui, ó, que interessante, vamos aqui, ó, em fortuna, beleza, porque o que eu falei pra vocês, por que você tem que fazer isso daqui, gente, você tem que liberar, precisa, tá, não precisa se matar, e tentar, tipo, upando, um monte de arma, pra maestria 14, 15, dá pra fazer, gente, lógico, se você subir maestria, você vai ter mais pontos de repressão diária, só que assim, eu tô conseguindo fazer, viu, ó, o sindicato tá todo no máximo, né, consegui fazer a futura no máximo, eu tô upando tudo junto, tá, pra quê? Porque eu quero fazer trio, tá, ó, viagem rápida, se eu vim aqui, ó, a reputação com ela, na Udico, tá vendo, ó, já tô no máximo, beleza, não tem mais o que subir aqui, show, né, a pontuação daqui, eu vou trocar por algumas outras coisas, que depois vocês vão vir nessa frente, tá, tá, agora é o seguinte, o que eu liberei agora, vou apertar a ESC aqui, ó, ESC em viagem rápida, tá vendo aqui, ó, Little Duck, certo, que seria a nossa patinha, vou clicar aqui, ó, assim que eu deixei, deixei lá, a, 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 a Fortuna Level 5, eu tive acesso ao que é essas missões dela aqui, pra acessar ela, fica, vira teno, tá, aperta o X aqui, ó, o que eu tô fazendo, ó, ver mercadorias, o que eu preciso comprar aqui, gente, tá vendo, o que eu preciso comprar, tá por aqui, ó, vendo, ó, aplicação propa, pra fazer uma AMP bacana, pra fazer o trio, vocês vão perceber, tá, eu preciso de mais três dias, na verdade, acho que tem aqui mais um dia aqui, acho que mais uma semana aqui ainda, pra chegar até aqui, ó, tá, porque eu preciso de reputação aqui, tá, agora é o seguinte, o que você vai liberar aqui, gente, ó, vamos fazer uma missãozinha aqui, tá, assim que você chegou lá, vai liberar essa mesa aqui, ó, tá, ó, tá vendo aqui, essa mesa, sabe que tem Profit Taker, tá, ela vai dar acesso a essas missões, tá vendo, ó, pode perceber, né, que eu fiz essas missões aqui, ó, eu não fiz isso que é hoje, será que eu faço isso aqui? Eu vou lá, vamos tentar fazer isso aqui, é o seguinte, aqui, o que acontece, ó, comum também, o sistema Giromaki, né, relíquia ali de C4, em comum Torói e tal, vai ter agora, quem tá precisando fazer a missão, lá de, aqui, ó, quer ver, ó, vou apertar isso pra vocês, ó, vamos pegar aqui, ó, tá, é um bônus, gente, isso aqui, ó, também que vai ter aqui uma missão, ó, aqui, ó, mate a Profit Taker, tá vendo, vamos acompanhar aqui, eu não vou ter, eu não vou ter dano suficiente pra matar aquilo, eu vou contar com a sorte que tem o pessoal fazendo, então a gente aproveita, faz a Profit Taker e faz esse bônus, beleza, vai ser um vídeo sobre isso aqui, gente, eu realmente não tenho condições de matar ela sozinho, tá, então eu vou ter que, ó, Profit Taker, certo, eu, como eu liberei lá, agora eu posso fazer, ó, ó, ó lá, apertei, liberei, certo, o que eu vou fazer, eu vou ter que ficar aqui, ó, eu vou apertar aqui pra não ficar muito longo, você bate pra eles, tá, eu vou apertar aqui no amarelinha, já chamei a missão, eu vou ter que ficar aqui na cola de quem tiver forte, né, como isso aqui já liberou ontem, na própria, na própria Night Wave, então tem muita chance de ter gente fazendo, tá, se você não tiver gente fazendo aqui, ó, opa, tem um grupo legal ali, quatro pessoas, e, eu vou tentar explicar aqui, como matar ela, pra vocês entenderem, assim, eu não vou, eu não vou ter condições de matar, gente, tá, mas eu vou conseguir explicar o que vai acontecer na bagaceira lá, tá, sim, vai ter uma aranha, vai ter uma aranha, ela, ela vai ter uma, ela vai receber um certo tipo, recebe um dano de gelo, certo, só que ela vai trocando, tem hora que só gelo que pode dar dano nela, aí, quando ela colocar, por exemplo, ela pôs um dano de veneno, você vai ter que pegar, e você não tem veneno na arma, você vai pegar o teno, dá tipo um VODDASH nela, pra trocar o tipo de, de dano que ela vai ficar, vai ficar acessível, entendeu, fora isso, né, ela é dano de gelo, você vai lá, bateu, ela ficou imune, certo, aí você troca lá, o dano tá, tá de fogo, ó, só tá morrendo, vai ser 26, 26, 28, e vamos lá, tô aqui, ó, e vou tentar mostrar pra vocês lá, a aranha é grande, a bichinha, ia ligar os torois, e que ela dá, gente, é o seguinte, vamos lá, vamos pegar aqui, tá vendo aqui, essa lente você tem que matar, certo, ela vai ter, ó, vou pegar a frente dela, pra vocês verem, tá vendo que ela tem um negócio aqui, ó, vamos ver lá, ó, é que aqui, eles já estão matando ela, bem na cabeça dela aqui, gente, vai ter um símbolo, dizendo, qual é o dano que ela vai ficar, acessível, tá, deixa eu virar a tena, pra não morrer, nossa, o meu Helios, tá escaneando a bichinha, vai, chega Helios, vai escanear, meu Deus do céu, vamos ver se eu consigo mostrar, qual jeito, não Helios, você não tá me fazendo isso, tira-se daí Helios, pra escanear a bichinha, ai Helios, eu vou torcer pra você morrer, Helios, o Helios é o meu seguidor, vamos ver se agora eu consigo, vamos ver, se eu consigo, mostrar o qual, ah, eles estão batendo dano na pata, tá vendo, tá vendo, agora, tá, tem ali, um dano, é o seguinte, pra eu bater nela, eu vou apertar o Q aqui, eu vou usar essa arma aqui, esse invocador, tá vendo, peraí, cadê, tá com tanto lag, que eu não consigo matar, eu não consigo, tá vendo, eu não dou dano, tá vendo, esse dano aqui embaixo, que tem que lidar, é com arma de Ashwing, entendeu, por isso a gente tá usando isso aqui, ixi maria, isso aqui, mas eu consigo usar essa arma aqui, ó, conseguiu usar agora, tá vendo, tá vendo, o que acontece, agora, tá vendo ali em cima, aquele radiação, deixa eu virar a tena aqui, aqui ó, tem aquele dano de radiação, digamos que a sua arma não tem dano de radiação, certo, você vai lá, eu vou dar um body dash, eu daria um body dash, pra trocar, certo, como os caras estão batendo aqui, são mais alta, eu não vou fazer isso, entendeu, eu poderia dar um body dash na cabeça dela, lá, certo, tipo assim, body dash, assim, entendeu, e aí eu tiraria aquele dano, ó, será que eu troco uma vez, pra eles, eu vou me xingar, mas, eu tenta aqui mostrar pra vocês, ó, eu tô com a arma de swing na mão, tá vendo, ó, ó, eu dando dano, tá vendo, então é sinal que minha arma tem um dano, do que ela tá tomando, tá, não seria pra dar dano aqui com essa arma de swing, gente, seria pra usar essa, esse, esse dano da arma de swing, é, tá vendo que tem umas bolinhas aqui embaixo, eu tenho isso aqui, isso aqui, bem aqui, eu vou marcar, tá vendo, isso aqui, com a arma de swing, depois você vê que ela tá imune, eu vou bater, eu vou bater aqui, aqui, ó, quando eu tiver sem esse escudo, não com a minha arma de swing, não com essa arma de swing, ela dá dano agora, mas eu não posso gastar as balas, entendeu, como vocês estão batendo, ó lá, olha, agora mudou, tá vendo, em cima, ó, mudou, mudou pra um dano, não quer não, aqui, ó, tá vendo, dano de veneno, tá vendo, ali, se eu der o vó de dash, ali, eu troco, tá vendo, eu troco, tá, vou me xingar, mas, tudo bem, ó, o que eu faria, virei aqui, teria o vó de dash, ó, ó, tem vindo, eu não troquei, né, eu vou ficar quietinho, eu não troquei, vai ser querer, tá vendo, já troquei pra magnética, tá vendo, então quem tiver dano magnético, vai continuar batendo nela, entendeu, e não fazer mais, aí assim, se alguém der vó de dash lá, ó lá, ela trocou, tá vendo, alguém trocou, pra dano elétrico, ela tá imune, ela tá imune a dano elétrico, entendeu, e assim vai, ó lá, fogo, tá vendo, se alguém der um tiro de fogo, não é o meu caso, tá vendo, eu não tenho dano nela, tá, eu tô enrolando aqui, pra poder não gastar minha bala, ó lá, ó lá, agora alguém, deixa eu ver, deixa eu ver, uma coisinha, pra vocês, tá, 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 tá vendo, ó, minha arma tem esse dano aqui, tá vendo, é fraquinho minha arma, né, fazer o que, a gente finge que tá matando, tá, só que assim, a arma de swing, você só vai atirar, quando ela perder esse escudo, eu também, ela tem um escudo azul em volta dela, isso aqui, quando ela perder esse escudo, né, como que ela perde escudo, vai ter umas bases no cantinho, pra aparecer, entendeu, ah, me deixa, eu vou gravar o vídeo, pra vocês, as anenas, não se tem paz, tá vendo, quando esse escudo, esse escudo cair, tá, não esse que ela tá falando de mim, ó, agora tá com imune, tá vendo, ó, agora tá tomando dano de gelo, e assim vai, gente, eu quero só esperar ela cair, essa base dela aqui, vocês vão perceber que ela vai ter um, um dano embaixo dela, vamos ver, eu tô aqui, só em roça, falando, por isso eu salvo o cara ali, vai ficar tão bem também, tá doado, eu não morro não, mas você deve estar vivo aqui, gente, ó, cadê, os caras tem que dar dano aqui também, será que eu coloco um, se eu colocar um Spectre, não vou gastar Spectre bobeira aqui, não, vai lá gente, dá um dano nela lá, ó, não tem dano, tá vendo, é dano, é tóxico, eu não tenho, eu vou ficar enrolado aqui, ó, agora sim, ó, tá vendo, agora é a hora que você tem que perder o escudo, aí você dá o dano aqui embaixo, na nossa desgraça, cara aqui, tá vendo, nessas bolinhas dela aqui, tá vendo, lógico, tem que ter uma arma decente, eu não tenho, tem uma zana legal pra matar, deixa eu ir do lado do rio, se eu estou mexendo no saco, aí tem quatro bases, peraí, eu tenho que levar ali, tá vendo, ela vai depois, ele vai colocar, tipo, uns escudos lá, vocês são fortes, vocês conseguem me carregar, vai lá, me ajuda aí, eu vou conferir essa conquista, fica bonito no vídeo, né, vamos lá, ó, os caras estão batendo, tá vendo que voltou o escudo, voltou o escudo, tem que continuar a mesma coisa lá, trocando, vai trocar de dano lá, entendeu, agora tá que dano que tá lá, deixa eu ver, ela tá bem aqui, eu tô, não, morre não, ó, agora tá vendo, o dano de colosivo, agora sim, tá vendo, eu vou conferir essa pirata aqui, ó, deixa eu ver na outra, eu vou tentar ir lá, aí, quando eu solto essa pirata aqui, ó, você tem que vir aqui pra destruir isso aqui, ó, deixa eu destruir, deixa eu destruir, pra ficar bonito no meio, então, eu vou lá, vou no outro, tá vendo, caiu essas quatro aqui, ela vai voltar a começar a tomar dano de novo, entendeu, ela põe tipo um escudo, pra não, pra ficar vulnerável, não ir vulnerável, ó, agora dano de corte, tá, ó lá, eu vou te matar, vai lá, ajuda lá, destrói ela, não tem um tempo, gente, o cara colocou aqui um espectro, não, opa, modzinho, vou pegar nos modzinho, e o legal, o dobro de toroide legal aqui, viu, ai, peraí, vamos lá, o meu, o Teno não é pra fazer isso aqui não, gente, o Teno não serve pra nada aqui, tá, eu tô mais pra me esconder, pra poder ficar vivo, tá, vamos lá, vamos lá, nossa, ele tirou toda minha mana, ai, e assim, demorando um pouquinho, mas, se tem os caras, e tem umas build bacaninha pra isso, que faz rapidinho, entendeu, eu vou matar essa bichinha aqui, vou tirar a arma da Ashwing, pra poder dar um dano aqui, tá, pra tirar a arma da Ashwing, clica no mesmo lugar, tá, pt o que, tiro a arma, tá vendo, e agora eu vou usar a minha própria arma normal, só pra matar uns bichos aqui, vai falar que eu tô fazendo alguma coisa, bem que os caras tão conseguindo, os caras tão até conseguindo, ó, mas não tem esse dano, tá, ó, vamos ver se eu tenho esse aqui, também não, também não, um dano de, magnético, eu quero, se não, tão rápido não deu pra ver, agora que dano que ia lá, magnético, não tem, então nem gaste bala, entendeu, se eu não tem, eu espero trocar, ó, o que eu vou fazer aqui pra ajudar, é tipo, matar esses inimigos aqui, entendeu, e fica aqui cheio no saco, aí eu posso ver isso aqui, ajudar os caras a matar, aquela parte de entender, né gente, o que vocês fazem pra, vixi, apanhando aqui, não quero morrer nenhuma vez não, quero mostrar que mais cia 10, também é gente, ó, só que tem 3 minutos, se os caras não ajudarem a matar, ajuda a matar nada, filho, ó, não tem dano pra essa minha, também, precisa pegar munição, sai daqui, sai, sai peste, sai munição, isso aqui eu posso destruir, essas coisinhas, pra não chamar, eu tenho que fazer aqui, deixa eu ver, se eu tô com a celta já, com bala, esse eu mato, vamos lá, peste, vou fazer isso aqui, vou matando aqui, os bichos de volta, nos ajuda o pessoal, né, morto, tem que dar munição, morreu, cadê, tem mais inimiga ali, tem ali, vai pra lá, ai eu já vi, ele já dá pra meter bala, vamos lá, enquanto os caras estão ali, fazendo, trocando ela, eu vou ficar matando os caras, aqui embaixo, acho que, mata esse aqui também, mata esse aqui também, mata esse aqui também, essa, essa, tá boa, viu, aí, eu não te ajudo, os caras, acabou, minha munição, vai munição, graças, vamos lá, munição com a celta, punição com a celta, ahhh, acho que eu peguei munição, aí peguei, mata esse aqui, o cara já tô batendo com, acho que caiu, 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 mataram, beleza, depois que matou, gente, legal o drop daqui, fica aí no final, que o drop é legal, ó, vem uma relíquia radiante, mas não é necessário, a gente cai aqui, só pegar os toroides, tem um toroide que vem aqui, posso tocar por reputação, e aí, legalzinho, porque a minha reputação vai ser boa, eu tenho que pegar, ih, eu não tenho, meu Helios inútil morreu, eu vou ter que pegar aqui, com a Shwing, com a Shwing, eu tenho um, ó, peguei, peguei tudo, peguei né, tem mais coisa aqui ainda, nossa, esses bichos tão me puxando, peraí, peraí, não tem nenhum ult mais né, tem um negócio aqui no chão, mas aqui né, só bucaria, ó, tá aqui a galinha morta, tá vendo, matou esse bicho aqui, tá, só que é o seguinte, ele explode gente, tem aqui nada, mais nada né, peguei tudo, matar esse bicho aqui também, agora é o seguinte, corre, corre, porque é o seguinte, ela vai explodir, entendeu, ó lá, tipo, corre, 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 deixa eu dar vontade, a explosão dela, deixa eu ficar um pouco longe, acho que aqui dá pra mostrar, ó lá, vai dar um boom, acho que eu tô bem longe né, 600 metros, ó lá, rapaz, vai pra lá, vai, ó, ó o tamanho civil, legal essa parte da explosão né, e agora o mais legal de tudo aqui gente, é o drop, vocês entenderam né, vem com arma diferente, e aí você consegue atirar lá na cabeça dela, na verdade você vai com void dash, vai com, pulo com void, troca né, com seu teno, ó, que bem bacana, bacaninha aqui gente, é o seguinte, olha a dívida de saúde, agora eu não preciso, ó, isso que é legal, toroid, crisma, tá vendo, então aqui, vai ser legal, pra você tá, é, o vídeo vai ser sobre esse tema, toroid e crisma, onde farmar o toroid e crisma, tá, eu tô adiantado na verdade, tá, mas fica aqui, pra como você farmar o toroid e crisma, e também como matar a profite steak né, eu não matei, mas eu ajudei um pouquinho, beleza, então é o seguinte, deixa seu likezinho aqui, seu joinha, ah tá, um detalhezinho gente, antes de finalizar o vídeo aqui, mostrar alguma coisa, viagem rápida, e little duck, o que vai pedir gente, pra subir de leve aqui, vamos lá, lembre-se, você não consegue falar com ela, com o seu warframe, você tem que falar com o teno, parou de falar, aperta o cinco, vira teno, certo, tô aqui meu teno, high tech, rapaz, eu não sei como ele tá chegando esse óculos aqui, não entendi, mas tudo bem, é de graça, então vai usar, aqui é o seguinte, vamos lá, reputação, tá, reputação com vox solares, seguinte, pra subir de escalão, ó lá, tá vendo o que ele tá pedindo, toroid, sistema átimo, tá vendo, eu já subi um level, né, só que eu não consigo subir mais level hoje, porque eu preciso de pontuação aqui, aqui no escuro, tá vendo, aqui tá pedindo, 11 barra 44, 11 mil, então eu preciso mais uns três dias, eu vou fazer uns vídeos explicando aonde dropar o toroid de cauda, mas pra quem vai começar aqui, você vai ter que fazer o seguinte, ó, você vai precisar do toroid, ixi, é um toroid de vega, tá, eu faço depois, eu vou fazer agora no próximo vídeo, aonde dropar o vega, tá, pra quem vai iniciar aqui, já sabe aonde dropar ela, beleza, então é o seguinte, deixa o like, e deixa o seu joinha, e agora, esses próximos vídeos aqui, vão ser destinados aqui, a subir de leve da patinha, eu vou tá, já finalizando algumas coisinhas lá, onde formar o gauss, pegar o isp, né, formar o isp também, beleza, tem o, ixi, tem bastante coisinha aí, tem esse, 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 o, 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 o,